Chega com o Breno, 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 rolou, soltou para o Ender, Ender lançou em profundidade para o Alê, Alê cruzou para o Mastriano, olha o gol, olha o gol, batendo o travessão, voltou o Mateuzinho, marcou, 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 Gol, Gol, América, 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 América do Brasil, Mateuzinho chegou no rebote para concluir na rede de cabeça, faz o gol, abre o placar, no Ender, leva o torcedor americano, é um delírio, um para o América, zero para o Colo, Colo, Mateuzinho depois da jogada genial, de Alê pela direita, Mastriano mandando o travessão, Mateuzinho não perdoou, pula na frente o Coelhão, deu o fibro com amor do coração, é gol do Coelhão, que é campeão. O Coelhão está brilhando, um para o América, zero Colo, Colo, ataca o América, olha a bola do Rodrigo Varanda, catou o seu marcador, levou para a perna esquerda, o Chugui no cantinho, soltou, ali o gol, ali o gol, marcou, 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 Mastriani, 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 Gol, América, Coelhão, 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 é o América do Brasil, mostrando a sua força, dois para o América, zero para o Colo, Colo, outra vez no repote, chegou para conferir, o pirata Mastriani, uruguaio, americano, empurra para a rede, aos 21 minutos da interpretação, ampliga o Coelhão, tá que tá bonito o Coelhão, tá que tá bonito o Coelhão, brilhando na chula, dois para o América, zero para o Colo, Colo, eu vibro com amor no coração, é gol do América, o TAC campeão! Começando com Júlio, Júlio domina, limpa o trilho, carrega o Abril na direita, para a saída em velocidade, ali onde está correndo o Ale, Ale olhou, venga aberto pela esquerda o Nicolas, em projeção pelo meio campo o Breno, a bola com o Eder, Eder lança em profundidade, pegando ali, desprevenida, defensiva do Colo, Colo, a inversão na esquerda para o Nicolas, Nicolas com o Mateuzinho, entrou pela área do jeito que ele gosta, o Mateuzinho ganhou, preparou, marcou, 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 marcou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! AMÉRICA! Cueleu, 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 é o América do Brasil, para desafogar o coração do torcedor americano, para dar o fúria ao seu torcedor, Mateuzinho, eu disse, é do jeito que ele gosta, ele levou, acreditou, e mandou na rede, para matar a nossa sede, é o terceiro gol do América, é o terceiro gol americano, com carinho DNA formador, três para o América, zero para o Colo, Colo, eu vibro com amor no coração, é gol do Coenão, década campeão, o Coenão com autoridade em campo, mais um gol do Mateuzinho! Tentou passar, ainda lê, protegeu, abriu, na direita, Everaldo capricha, Everaldo capricha, cruzamento na banca, deu gol, para Benítez, Benítez recolhe, trabalha ali, sai qualidade, Benítez cruzou, ali o gol, ali o gol, marcou, 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 Gol! América! Mastriane, Mastriane, para desafogar o coração do torcedor americano, para desafogar o coração do torcedor americano, Pra dar orgulho a esse torcedor Que vem sofrendo E o América faz o quarto gol Contra o Colo a Colo Pra se impor o verde e preto Na América do Sul O América do Brasil O América do Brasil com o Mastriani O artilheiro do Coelhão não perdoou Na assistência do Elambo Quatro para o América Um para o Colo a Colo Quatro para o América Um para o Colo a Colo Eu vibro com amor no coração É gol, é gol Marcou, marcou Do Coelhão na Sul Toca a bola do Coelhão Pra envolver o tempo Pra envolver o Colo a Colo Vai selando a sua classificação Everaldo rolou Soltou pra Benítez Na esquerda Bola longa Tá correndo no cascal Pra alcançar e vinta Saída lá pela linha de lateral Pela ponta esquerda Se aproxima da entrada Na grande área Quarenta e oito A festa do torcedor americano Gritando olé Olé, olé É o América Gritando olé Os torcedores americanos Vibrando como nunca Os torcedores chilenos Do Colo a Colo Chegaram na barulheira Danada aqui Mas o Coelhão Tem que respeitar A casa do Coelho Indepa Olha o Martínez Vai fazendo a fila Catando todo mundo Rolou pra Lucas Cal Olha o gol Desiu na mesa No gol Gol América Coelhão 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 É o quinto gol americano Mão cheia do Indepa Mão cheia do Indepa Gol de autoridade Gol do América Futebol Clube Gol do América do Brasil Pra selar a classificação A próxima fase da Copa Sul-Americana Alô Sul-Americana Alô América do Sul É o América Futebol Clube É o América do Brasil Que se apresenta Que manda a bola na rede Pra matar a nossa sede Selando a sua classificação Faz história América Que contarei pra nação americana Joga a bola Que vibraremos com você É o América Pra dar orgulho ao seu torcedor 5 para o América do Brasil 1 para o Colo-Colo Coelhão Faz a festa com o Bão Cheia Ô fábrica O que é 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 Obrigado.